Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor, vale agora Eu preciso só saber Quenta, Zona Norte Quenta, Zona Norte Vai ficar bonito, vai ficar bonito Diga pra mim Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Não podia, não podia Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que eu sonhei em teu colo E apertava o teu corpo sem cessar Bora aqui Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Da fé que eu vou não comer Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Para poder ver